Eu construí uma carreira aqui, né? Eu iniciei como atendente. Logo depois surgiu uma promoção de coordenação. A gerente geral viu que eu tinha a possibilidade de assumir a coordenação. A gente vai amadurecendo, realmente, a ideia de trabalhar numa ONG na Avesse, onde a gente está em prol de estar ajudando o próximo, contribuindo com os sonhos, com o crescimento das pessoas. Gosto muito de trabalhar na Avesse por esse motivo. Eu acho que é uma realização pessoal. É um ambiente harmônico. Estão contribuindo para o outro crescer, trabalhando sempre em conjunto. Trabalhar na Avesse é ter a certeza que diariamente a gente está contribuindo com o crescimento, sonhos e dignidade das pessoas. Avesse Brasil. Dez anos desenvolvendo pessoas. Avesse Brasil. Dez anos desenvolvendo pessoas. E a gente está participando. Atenção de pessoas. Atenção de pessoas.